Glória a Deus, quero saudar toda a igreja na paz do Senhor, nesta noite louvar a Deus pela vida de toda a igreja que está em oração por nós, louvar a Deus pela vida do pastor Vitor, os pastores que estão aqui, pastor Márcio Beckson, Glória a Deus, prazer em revê-lo. Vamos adorar a Deus com um hino bem conhecido, toda a igreja que conhece, quem tiver em casa também vai cantar, vamos adorar. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Mas quem partiu é festa Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Mas quem partiu é festa Brevemente a notícia se espalhará E um grão da terra desaparecer E um grande tumulto acontecerá Pergunta-se como isto se deu E um grande tumulto acontecerá Quem sabe, quem sabe, dirá Foi arrebatamento Quem sabe, dirá Os marcianos levarão A verdade sagrada escrita está Jesus, seu povo, vem buscar Mas quem ficou, ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem partiu Quem ficou, só lágrimas Mas quem partiu é festa Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem partiu Quem partiu Quem partiu Quem partiu Quem partiu É festa Aleluia A igreja vai subir Nós vamos dar um voo Tão grande Que ninguém vai ver Aleluia Vai ser uma coisa tão linda Um arrebatamento Diz a Bíblia Que será como um abrir E piscar de olhos Aviões e cem pilotos vão para o abismo Trem de governados e ônibus também Mãe desesperada, meus filhos sumiram Grandes, pequenos, tremendos também Quem sabe, dirá Foi arrebatamento Quem sabe, dirá Os marcianos levarão A verdade sagrada escrita está Jesus, o seu povo Vem buscar Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou Só lágrimas Mas quem partiu É festa Cante Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou Só lágrimas Mas quem partiu É festa Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou Só lágrimas Mas quem partiu É festa Nós vamos partir Com Jesus O glória